Oh Deus Oh Deus, tenho tantas coisas a pedir Eu sei que Tu conheces o meu pensar Oh Deus, oh Deus Faz de mim um vaso santo de poder Pra Te adorar Pois grandes coisas fizestes por mim Ouve a minha oração Que é feita em forma de canção Quero estar em Tua presença Oh Pai Sonda o meu coração Oh Deus Tantas pedras que existem em meu caminhar Estou sempre prontas a me derrubar Oh Deus Oh Deus Vem comigo Vem comigo Não me deixes Desistir Seja onde for Que a meus passos Salvador Ouve a minha oração Que é feita em forma de canção Quero estar em Tua presença Oh Pai Sonda o meu coração Sonda o meu coração Sonda o meu coração Sonda o meu coração Obrigado.